Por que não estamos livres? Para o buscar com oração me rogo. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Como é que resolve o problema? Está claro. Que problema não se resolve com influência. Mas não parar de orar. Não desistir de orar. E não tirar os olhos de Deus. Não desistir de orar. Não desistir de orar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 que ele é. Só porque ele tem um carrão ele pensa que pode ficar mais nubão desse jeito. Idiota. Ô, droga. Tu não olha pra onde anda, guria? Desculpa. Foi mal. Sabe que pode até ter sido do destino? Aham. É? É. Vaza. Some da minha vida. Gosto. Sai. Que droga mesmo. Esse povo não se enxerga. Droga mesmo. Puxa vida. Que raiva. Acho que eu vou ouvir um som pra ver se passa essa tristeza, essa raiva. Isso. É. Não. Não. Isso não é isso. Não é isso que eu preciso. Não deve ser isso. Não. Vou continuar. Vou continuar. Droga! Se eu pudesse perder essa raiva, essa tristeza que eu tenho no meu coração, eu queria ser feliz. de repente... De repente... Mas eu odeio todo mundo, eu tenho raiva. Eu devo ser ruim mesmo. Eu queria mudar. Preciso de algo... De algo diferente. gente. E... O... Meu Deus, que sonho é esse, parecia real, tenho que fazer algo. Senhor, não, não posso aceitar que essas vidas permaneçam no mal, se perdendo no pecado da falsidade, da inferioridade. Não deixe que o diabo manipule essas vidas de tal forma que vive odiando uns aos outros, tratando com maldade, usando a sexualidade. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, ajude essas pessoas, Pai, transforme o coração de cada um, é o que eu te peço, em minha oração. Senhor Jesus, eu te peço. 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 Senhor Jesus, eu te peço.